Aquela é a... ... ... ... ... ... ... Porra! Abby. Mãos pro alto. Se afasta dessas coisas. Você tá cometendo um erro. Não é pra se vir. Leve e deixe ele na mira. Seus desgraçados. Jess. Levanta! Mãos pra cima, senão atiro nesse também. Não faz isso, Ed. Vou atirar. Para! Para! Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. E vocês jogaram foda-me! 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 Filha da puta! Foda-me! Anim Virtui em Certo. Foda-me! Foda-me! Comexe! Foda-me! 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 Para. Para! Para! Ela não tem nada a ver com ela! Ela tá grávida! Eu sou grávida! Abby! Nunca mais apareça na minha frente. Vem. Controle esquerdo. Girar. Controle direito. Panorâmica. Oi, bebê. Que foi? Vem cá. Tá legal. Calma, neném. Ah, pronto. É bonito, né? Bora lá, carinha. Bora, por fim. Quer comer, não? Não, não. Não. Não, não. Ali. Ei. Ô, Ali. Tá pra mim? Eu quero te mostrar uma coisa. Um recém-chegado ouviu minha história. Falou de uma mulher com quem negociou quando viajava pela Califórnia. Disse que ela era forte e feito um touro. E viajava com um menino cheio de cicatrizes no rosto. Os dois moravam num barco na praia. Bem aqui. Só pode ser ela. Desculpa. Bom... Eu não posso ir. Eu sei. É fácil. Deixar ela pra lá. Quando vocês estão na maior mordomia aqui. Ela vai pagar caro. Tommy. Foi o que você falou quando voltamos pra Jackson. Tommy! Volta pra cama. A gente conversa amanhã cedo, tá? Eu tenho que botar um fim nisso. Você... Não deve nada pro Tommy. Eu não durmo. Eu não como. Eu... Fica. Não dá. Rua Constance 2425. Rua Constance 2425. Tá. Rua Constance. Agora é só... A gente olhou essa rua faz uma semana. Eu não acredito que você trocou uma pistola por isso. É uma pista. Aquele cara não viu nenhum vagalume aqui. Para! Tô com um bom pressentimento. Mas eu não. Vem. Vinte e quatro. Dez... Não vai ser daquele lado. Ali é tudo par. Vinte e quatro... 24, 17. Tá esquentando. Eu espero que não, eu já tô suando. Você é um bobão. Aí, tem alguma coisa lá fora. Tijolo. Bombas de PVC. Dois. Revolver. Escopeta de cano duplo. Munição de escopeta. Carregado. Três. Munição incendiária. Zero. Tá bom. Estamos bem. Talvez. Carregado. Um. De reserva. Munição incendiária. Zero. Atenção! Tudo quieto agora. Ótimo. Sabia que tinha alguma coisa lá. Verdade. Muito cuidado. Vamos voltar a procurar a casa. 24, 25. Aê, garoto. Se os vagalumes ainda tiveram por aí. Hã? O que será que eles tão tramando? Sei lá. O objetivo era restaurar a sociedade. Tipo, tem várias abordagens pra isso. Pichação estranha? É dos... vagalumes? Não. Pelo menos eu não reconheço. É um lugar meio estranho pra ter um grupo de resistência. A gente tinha vários postos. Grandes e pequenos. Melhor jeito de se esconder do exército. Não, não é isso. 24, 26. Que olho. Não tô vendo nenhum. Vamos ver. Já serve. Continua procurando. Aqui. Trancada. Trancada. Talvez tenha outra entrada. Tá tentando ser positivo? Tô tentando ajudar. Você sempre ajuda. pintar um lado de dentro pra aparecer o lado de fora. Mas... plantas não são assim. Hã? Rua Constance, 24, 25. Rua Constance, número 24, 25. Tá, mas... não tem nada aqui. Não, não tem como saber ainda. Não. Não tem como saber ainda. nada. Não tem nada aqui mesmo. Pressione, botando todo o pede. Car ferramentas e armas a partir dos materiais que você encontrou. Achou alguma coisa? Achou alguma coisa? Não tem como saber mais. Não tem como saber. Arranhões. Arranhões. Chega pra lá. Oi! Faz tempo que veio alguém aqui. Infelizmente, tenho que concordar. No geral, é um quartel bem legal. No geral, é um quartel bem legal. Tinha uma energia aqui embaixo, dá uma olhada. Acho que tinha um solar. Tem alguém nessa frequência? Aqui é... Viu o indicativo de chamadas? O quê? Uma lista com números e letras. Foda-se. Aqui é Abby, de Santa Bárbara. Tem alguém na escuta? No aguardo. Tem alguém na escuta? Que isso? São as frequências. Tem alguém aí nessa frequência? Aqui é a Abby, de Santa Bárbara. Alguém na escuta? Alô? 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 Aqui é Abby, de Santa Bárbara. Tem alguém na escuta? Se alguém ouvir, responda, por favor. Responda, por favor. Oi, Abby. Oi, Abby. Estamos ouvindo perfeitamente. Em que parte de Santa Bárbara você está? É... Rua Constância 2425. É... Nossa pista era pra uma base, mas não tem ninguém. Estamos atrás de vagalumes. Eu sou... Eu sou vagalume. Você estava escalada aonde? Na equipe do entreposto, de Salt Lake. Quem era o chefe do lugar? O Dr. Jerry Anderson. Ele era o meu pai. Ah, quem diria. Recolhemos todo mundo das estações satélite e trouxemos de volta para a Bahia. A base principal. Quanta gente tem aí? Mais ou menos... Uns duzentos agora. Um pouquinho mais a cada mês. O Owen tinha razão. Vão receber mais dois. Como te encontramos? Vão pra Ilha Catalina. Cheguem nas redondezas da cúpula em Ávalon. Nós vamos ver vocês. Tá bom. Ótimo. Nos vemos logo. Câmbio desligo. Eu mal posso esperar. Boa sorte, Abby de Santa Bárbara. Sim. Câmbio desligo. Vem, vamos voltar para o barco. Tá bom. Beleza. Você tava certa. É... Hein? Por que você me faz repetir sempre que eu tô errado? Porque eu me sinto melhor. E porque é tão raro. Tchau. 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 Tchau, tchau. Não mata ela agora. Não mata ela. Vem cá. Vem, deixa eu te ver. Tá pronto? O que você tá fazendo? Peraí, peraí, peraí. Porra, cara. Merda. Você tá bem? Pega um pequeno. Não vai tocar nele, caralho! Caralho. Que bela captura, hein? Pega um pequeno. Pra onde você foi depois daqui? Rua Constância, 24 e 25. É, só pode ser isso. Acabou que o bizu pelo qual eu troquei os peixes não tinha nada a ver. Apesar das várias bolas fora, minha intuição me diz que os vagalumes estão em Santa Bárbara. Eu só não sei onde até imagino seu sarcasmo se ouvisse uma coisa dessas cala a boca. Vou conferir outra pista no subúrbio. Deseje-nos sorte. Eu estava perto da fogueira à noite com o Levi, olhando as sondas e pensando em você. Contei pra ele aquela sua piada tosca da velha escatista. Ele riu tanto que cuspiu a comida fora. Nunca vi ele tão feliz. Sinto sua falta. Você ia gostar daqui. Não tem nenhuma cidade. Só as pequenas caravanas que vão e vêm pelo litoral. Todo mundo diz que Santa Bárbara é mal-assombrada. Tipo o Triângulo das Bermudas. Eu acho que é um lugar lindo. Vi uma foca outro dia. Ela tinha pintas. Será que isso é o karma tirando onda comigo? Eu acho que é um lugar lindo. Eu acho que é um lugar lindo. Parece promissor. Eu acho que ele é um lugar lindo. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora? Mesa Bluff. Eu tô aqui e Santa Barbara fica pra lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Pressione, bota seu índolo, enquanto mira a pistola para acoplar ou desacoplar silenciadores. Kit médico. Três. Tá, voltando. Tchau. 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 Garrafa, um molotope. Um, fabricável. Pistola semiautomática. Munição de pistola. Quatro. Carregado. Um, de reserva. Fabricável. Tchau. Tomara que dê pra atravessar aqui. Tchau. 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 Carta colecionável, CBB 73, pressione, botão do touchpad, para visualizar, CBB 73, usar, CBB 73. Pistola semiautomática, escopeta de repetição, munição de escopeta, 1, carregado. 2, de reserva. Beleza. Garrafa, molotope, 0, fabricação, kit me, silenciar, melhor, molotope, fabricável, você tem, 1, molotope, você tem, 2. Kit Médico, 2. Beleza! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não. 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 Não, não. Não, não. 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 Não, não. 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 eu. não. 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 não.